E a terceira coisa que eu vejo muita gente errando e isso te impede de evoluir É ficar se comparando, ficar só imaginando, só imaginando e nunca fazer É o excesso de informação que você fica absorvendo e você fica só se comparando Talvez você fica pensando, pô, queria tocar igual fulano, pô, queria tocar igual o Thiago Pô, Thiago toca melhor que eu, ah, eu nunca vou chegar no nível dele Talvez você fica pensando assim com outras pessoas, para de se comparar Uma coisa que eu falo é o seguinte, você nunca vai tocar igual eu Pô, Thiago, como assim? Você tá me desanimando, eu nunca vou tocar Na verdade eu tô te animando Por quê? Quando você entende que você não vai tocar igual a mim E você não precisa tocar igual a mim, cara, você fica leve, sem cobrança nenhuma A única coisa que você precisa saber é que você precisa ser 1% melhor a cada dia É só isso que você precisa fazer Melhor que quem? Melhor que você mesmo, é só isso Para de se comparar com os outros, para de querer tocar igual aos outros Você pode querer tocar com a liberdade que eu tenho, com a segurança que eu tenho E eu ensino isso, mas não tocar igual a mim não vai resolver Seu problema é você ficar querendo se comparar a mim Você sempre vai ver um abismo de distância e vai achar que nunca consegue Cara, você tem uma identidade, eu sempre falo isso Você tem uma identidade única, você tem um RG único, você tem um CPF único Para que que seu som tem que ser igual ao meu? Pô, se eu toco assim É bonito Mas talvez você pode tocar assim E tá bonito também Essa é a ideia da parada Então você precisa parar de imaginar Parar de se comparar E começar a fazer Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes na sua mente você cria situações Você cria situações na sua mente Antes mesmo delas acontecerem Às vezes, por exemplo Você que toca com cifra ainda Talvez já passou pela sua cabeça Pô, queria tocar sem cifra Mas se eu tirar a cifra Vai chegar na hora eu vou errar Vai dar branco E eu não vou conseguir tocar música até o final Você começa a criar um monte de coisa que nem aconteceu Ou então você fala Pô, eu quero improvisar na igreja Eu quero fazer os arranjos e tudo mais Mas pô, e se eu der uma nota errada? E se eu errar? E se as pessoas olharem torto pra mim? E se eu passar vergonha lá na frente? Com certeza já passou isso pela sua cabeça em algum momento Igual já passou na minha cabeça Isso são situações que você cria na sua mente Antes delas acontecerem E se você vai tocar na igreja Acreditando que você vai testar algo novo Mas que você vai errar? Você não vai nem testar Ou seja, pra que você tá praticando? Então se você fica se comparando Você fica criando situações na sua mente Cara, você não vai ter esses resultados De um ano em três meses Não vai, não vai, não vai, não vai E aí